Vou iniciar aqui pelas bordas, tá? Posso iniciar pela borda. Aqui, vocês vão notar que eu vou fazer uma estratégia diferente. Na região imedial da papada, eu vou colocar um pouco mais de volume de princípio ativo, tá? Então, vamos atuar primeiro aqui na região lateral pra vocês verem, tá? Então, eu tenho aqui a região de papada, tenho flacidez aqui, tá? E aí eu vou atuando ponto a ponto nessa região. Ponto a ponto nessa região. Vou aqui pro outro lado pra que fique melhor pra vocês verem, tá? Posso começar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo também, ó. Reparem aqui, vou iniciar aqui por essa região. Então, um ponto aqui, a pele do paciente já está higienizada, tá? Com o produto que eu já indiquei pra vocês. Então, primeiro ponto, a gente já inicia. Começamos aqui a nossa aplicação. Primeiro ponto já está executado, ok? Ok. 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 Próximo. 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 Próximo.